Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir de ter e guardar essa esperança Quando em paraíso nos descarrinhos precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou alguém que chora Qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Como eu vou viver as emoções Vamos ver, vamos ver Eu não vou ficar no marido. Chamo por seu nome transmissão de pensamento Longe a sua casa vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando passa que escure essa represa Sensível demais Escolho alguém que chora Qualquer liberdade Sensível demais Sensível demais Sensível demais Sensível demais Sensível demais Sensório alguém que chora Qualquer lembrança de Deus doi Sensível demais O que eu vou fazer? Eu não vou adorar Como dominar as emoções Como falar O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que sorte! Eu já peço uma cantinha de ontem Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Eu acho que você falou Eu acho que é claro Eu acho que é uma loça Eu não penso que faz Eu não penso que a ... Se define eu não ter todas E dizer que é ela Que é que você quebra Ela é meu irmão Nós o que temos aqui Eu também Você pode fazer Amém.